O canal Abelhas do Guilherme Catinga, sou Gilvan, sou biólogo de formação e de profissão e de atuação. Sou mestre em ciência animal, mas meu mestrado não foi em abelhas, apesar de que eu cursei duas disciplinas de abelhas, apicultura e melatonicultura, quando eu estava no mestrado. Eu estou vendo muitas escritas, inclusive eu deixo meu contato aqui na descrição do vídeo, os comentários, as pessoas me perguntando que a lei 14.639 é errada, está ruim. Não, primeiro que é uma lei muito simples, até porque já tem outras leis. Ela é muito simples no fato de que ela possui quatro artigos, cada um artigo com a lei em torno de nove, dez incisos. Então, total aí com uns quarenta incisos, uns dois parágrafos únicos. Do ponto de vista da língua portuguesa, tem até algumas coisas que a gente reclama, eu não sou linguístico, mas entenda um pouco nessa parte. Quando ele fala em incentivo, o incentivo é próprio, é pessoal, não vai incentivar ninguém. O fato que eles vão fazer ali é estimular os criadores e para criar as atividades, mas tem que ser levado à prática, tem que ser praticado. Então, eu vou falar, por que isso não precisa? Porque já existem outras leis, vou pegar como existe o cadastro técnico federal. O cadastro técnico federal está diretamente ligado ao IBAMA, tá bom? Muita gente tem, mas muita gente, falta mão de obra qualificada, falta técnico para saber se o indivíduo está criando uma abelha em determinado local, ele está seguindo, porque o cadastro técnico federal é uma condição e vamos entender onde tem outras leis relacionadas. Por exemplo, eu vou pegar aqui a resolução do Conoma de 2004, foi 16 de agosto de 2004, que ela passou a uma resolução, passa a ser sancionada, não sei nem quem era o diabo era presidente naquela época, não interessa, porque eu não estou nessa vibe desses idiotas aqui de plantão, não importa isso. Esses são nossos funcionários, o parlamentar diz quanto vale, cada parlamentar brasileiro é em torno de 3 milhões, são um, vamos totalizar aqui, eu falei isso e repito, não tenho medo de falar isso, falo para qualquer um, não estou com o rabo preso com nenhum deles, graças a Deus, vivo a minhas custas, e dentro da resposta do meu trabalho público, dou licença médico, mas estou lá atenado o tempo todo, sabendo, tentando comunicação com os meus gestores, meus superiores, mas entendendo, são 513 deputados federais, isso é o Congresso Nacional, que é bicameral, mais 81 senadores, faz essa soma, a conta é muito fácil, então, Deus sei, vai dar, com isso que é apresentado, 594 parlamentares, nas duas casas, o senador é mais um pouquinho, em torno de 4 milhões por ano, o gasto de um indivíduo desse, você não legisla, que uma boa parte, não é o que eu digo, aí a imprensa, o especialista, a polícia federal, a investigação, são um bando de corruptos, um bando de vagabundos, vagabundos não, porque vagabundos vêm de vago, vazio, não tem nada o que fazer, pior do que é isso, são marginais, maioria, não sei se é a maioria, mas a grande quantidade do que tem sido apresentado, mas não estou aqui para dizer isso, mas isso foi sancionado em 2004, que era a lei do Paulo Nogueira Neto, ou melhor, a resolução do CONAMA, que é o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, qual é essa resolução? A... 346, o que é que dizia essa? Tem várias coisas, dizia que o correto era você tirar a abelha da natureza, só se fosse por isca, ou em resgate, que tinha que ser acompanhado pelo órgão ambiental, com uma lei bem enxuta, bem feita, você criando até 49 colônias, tendo diferentes espécies, dentro do seu local de ocorrência, está bem claro, lá na lei, se você ler a lei, para entender, dizia que você tinha que, não precisava comunicar a ninguém, fato, você podia multiplicar as abelhas, a partir de 49, você deveria comunicar aos órgãos, ambientais, reguladores, controladores, fiscalizadores, etc. Bom, então o que eu quero chamar a atenção de vocês, tem coisas mais antigas, que regulam, por exemplo, a questão, quanto, aí essa lei, estava, ancorada em quais outras leis? A lei 9605, artigo 32, essa lei, já era uma lei que vinha de, uma lei de 1946, mas essa, nesse caso, essa lei aqui, a 9605, no artigo 32, fala sobre a questão dos animais, selvagens, da fauna brasileira, de 12 de fevereiro de 1998, também não sei quem era, não importa entender aqui, não quer saber quem era, gestor na época, nessa época, que ela foi alterada, voltando, já foi alterada, quando que ela foi alterada? Que aí já tem outra resolução, que eu vou, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ela foi alterada, em 14, não, em 29, de setembro de 2020, pela lei, ela foi alterada, essa lei, volta a frisar, a lei 9605, ela foi alterada, substituída pela lei, 14.064, de 2020, dessa data, e o que que ela diz lá, nessa outra alterada, isso agora em 2020, que no caso, o indivíduo que está praticando, isso acontece, na prática, mesmo, não, se ele for preso, fazendo tráfico de animais, qual a reclusão dele? Ou seja, ele tirar, vai pegar uma pena, de 2 a 5 anos, ah, claro, o entendimento lá, é no meio do processo, judicial, é no processo criminoso, de fato, é lá no, no órgão, no código penal, mas, se tiver a morte do animal, entenda de uma abelha, que é o que acontece demais, o cara levou a abelha, para, daqui da Caatinga, para o Sudeste, ou trouxe uma do Sudeste, que não é do Sudeste, endêmica do Sudeste, de uma ponta do Sudeste, para entrar para a Caatinga, que acontece, volta a volta, pela morte do animal, ele pode ser acrescentado, somado a essa pena, de 2 a 5 anos, um terço ainda, somado para o seu terço, se você não quiser, não souber fazer essa conta, eu faço para você depois, que é fácil, até um sexto, é o que pode, que está dizendo a lei, bom, essa lei, ela já está sobre, outra resolução do Conama, qual a resolução do Conama, é a de número 496, que substituiu aquela, do Paulo Nogueira Neto, ela já disse, que o Paulo Nogueira Neto, era uma séria da ebriedade, era uma autoridade, era uma família, tradicional paulistana, nasceu em berço de ouro, o cara diz, nem por isso, ele se tornou um cara, arrogante, prepotente, era muito pelo contrário, um cara muito simples, que estava no meio, dos agricultores, dos criadores de abelha, lá na roça, no campo, pesquisando, que era a resolução, de 346, foi substituída, pela resolução, número 496, que foi, 19 de agosto, 2020, claro, essa outra, tem uns erros lá, mas, vamos entender, até porque, quem escreveu, é muito limitado, para nós, muito limitado, em tudo, intelectualmente, e outras coisas a mais, e também é criminoso, responde a crime, já foi, algum já foi absorvido, que pode ser absorvido, daí é outra coisa, ele não foi, inocentado, ele foi absorvido, que é outro processo, também não vamos discutir aqui, código penal, crimes, e todos os tipos, não, discutir aqui, o código brasileiro, a lei, vamos pensar, a constituição brasileira, de 1988, não é esse fato, o que é que diz essa lei, essa lei, diz que para você, aí, vamos agora, na resolução do Conoma, estou falando agora, estou na 2020, na 496, diz o seguinte, para você tirar a Bíblia da Natureza, através disso, você tem que pedir autorização, está lá, leia, é público, é disponível, tem que pedir autorização, eu mesmo instalei isso, que não pedi, agora, da minha criação, no campo, eu não tenho mais, mas, na verdade, não pedo, porque é uma dificuldade enorme, eu vou dizer porquê, pedir autorização, aos órgãos ambientais, seja municipal, estadual, federal, claro, se você pegar o estadual, ele está, tem que estar respaldado por essa lei, ele não pode infringir, nenhuma regra, se pegar o municipal, também tem que estar, aqui em Petrolina, tem um órgão, chamado, agência municipal do meio ambiente, bom, bom, e aí, o que que diz sobre, a questão de um abelho, que está lá, no seu lugar fixo, na natureza, como que você pode tirar ação, em desmatamento, acompanhado pelo, o agente fiscalizador, tem esse agente, ele sabe, não, bom, então, quando você, está falando da lei, aí, voltando, reportando, voltando a lei, 14.639, sancionada, no dia 25 de, julho de 2023, a lei não saiu, nem das fraldas, como eu falei, nem abriu os olhos, o que que acontece, a maioria não sabe, eu vou pegar como exemplo, aí, eu vou pegar uma coisa, chamada GTA, o que é o GTA, é guia de transporte animal, o que que diz o GTA, e, para você obter, vai obter aonde, na, toda a agência de defesa agropecuária, dos seus estados, nos 26 estados existem, em todas as cidades, não, em algumas cidades que centraliza, na verdade, a administração, a abrangência, de um grupo de município, de tudo, aqui em Petrolina existe, Salgueiro, por exemplo, existe, só se está duas cidades aqui próximas, uma da outra que existe, você tem que chegar lá, e tem que explicar, que precisa transportar, um animal, normalmente, isso é muito usado, para animais de corte, e animais, o edô, caso aves, também animais de, leiteira, animais de produção de leite, lactante, você tem que pedir autorização, maioria, para esses animais, o cara é esperto, experto, normalmente são veterinários, são biólogos, às vezes biólogos, e às vezes é o tecnista, são os funcionários desses órgãos, mas muitas vezes não sabe, quando eu fui para, eu precisei de utilizar, algumas vezes, eu tenho cadastro também, nesse órgão, que a gente defesa, agropecuária de Pernambuco, a d'água, no caso aqui, quando eu precisei, para vender a abelha, para ser transportada, eu mesmo não sabia muita coisa, não sabia quase nada, não achava que a abelha, tudo que ele sabia, era a ápice, a chamava, a rotanda conhecimento, a ápice menífera, de fato, só sabia isso, e não é bem por aí, precisa ter pessoas que sabem, aí o que acontece, por que eu digo, que eles transportam tanto, e nem tem muito medo, e você dá um gol, que você encontra, justamente porque, eles podem até sim, você deu um GTA, vou pegar, e aí pegar alguns exemplos, eu tenho um GTA, para dentro do estado de Pernambuco, ou dentro do estado do Piauí, para transportar a abelha, só que no estado do Piauí, só vai ter uma parte, metade do estado do Piauí, só no sul do estado, no norte do estado do Piauí, não tem abelha, por exemplo, para mandar sair da Capinga, se eu pegar Pernambuco, ela vai até a outra, a Serra Talhada, se eu pegar outros estados, se eu pegar o Rio Grande do Norte, que está lá na legislação, Ponte Igual, eu ia até confundir, Ponte Igual, Ponte Igual, com Capixaba, Capixaba é Espírito Santo, Ponte Igual, é Rio Grande do Norte, lá a lei, ela vai dizer, que você pode transportar a abelha, para lá, mas só está em pequenas, áreas do município, pequenos pedaços, do município, lá no norte, eu acho que é o norte, é norte mesmo, do estado, não tem, quase todo o território do Ponte Igual, se você pegar na Paraíba, só tem na divisa aqui também, com o estado do Ceará, estado de Pernambuco, e o estado do Rio Grande do Norte, só tem ali, em pequenas partes, não é assim, então o que acontece, se eu pegar um GTA, vou pegar como exemplo, esses caras não estudam, não sabem nada, no estado de Minas, tem uma área de Caatinga, Caatinga C, Caatinga aberta, onde existe a mandação da Caatinga, se o cara pegar, o estado de Minas, tem mais de 800 municípios, 900 municípios, sei lá, mais ou menos isso, é estado grande, o cara pega para todo lugar, aí vai para o Mata Atlântica, o estado de Minas tem, não sei quanto, mas tem mais de 60%, o estado de Minas é Mata Atlântica, mas tem esse pedaço de Caatinga, aí o cara leva a dele, é que tem um GTA, pode levar para lá, então não vai resolver, porque a maioria não sabe, uma que não tem técnico, mão de obra qualificada, a outra que os caras são espertos, porque quem está no crime é esperto, é crime, é crime ambiental, falei, é a tráfica animal, aí vem tentar condenar a lei, me parece, quem está com essa falácia, essa lei última que foi feita, essa lei não está restringindo a questão, o que ela está fazendo, aí sim, é que se foi implantada, se ela se passar a ser funcional, como é que está lá, o cara vai ter que dizer, para ele poder ter abelha, para ele poder comercializar as suas colônias, ele tem que dizer de onde é a origem, para ele poder vender os produtos das suas abelhas, para ser produto orgânico, para pertencer ao micro, pequeno e médio produtor, proprietário, não sei nem o que esse treino define mesmo, porque não tem o tamanho, de micro proprietário, micro produtor, micro é coisa pequena, médio, pequeno e médio, a gente até entende, então não tem problema nenhum, a lei não tem nada, a lei não está dizendo, nem o momento que ela vai caçar, ela vai impor a questão do, de ter o GTA, dizer o CTF, cadastro técnico federal, não, e o cadastro técnico federal, quem for lá na resolução baixar, e vai ver, que tudo está relacionado, a todas as instituições, a todas as, os chamados ente federado, desde os municípios, são 5.570, foge a memória, 26 estados, tinha já passado em 27 estados, a federação, não, tem o distrito federado, não é estado, DF não é estado, bom, então, esse problema, não vai ser resolvido, só pela lei, a lei é lá, só uma lei, e se ela não estiver adequada, o cara pode, aí, bota os caras lá, para trabalhar, enquanto lá, são vagabundos, como eu falei, então, são marginais, marginais, tem lá, inclusive, muitos deles já saíram presos, e perderem mandatos, porque são bandidos, por causa da questão dessa, bota eles para trabalhar, qualquer um brasileiro, e você pode entrar, inclusive, no Senado Brasileiro, você tem lá, um órgão, uma parte que você entra, e você lá tem os técnicos, você manda uma menção, eu vou pegar um exemplo, se você acha que a lei, não está adequada, você pode fazer reclamação, você pode fazer orientação, você pode fazer sugestão, você não vai legislar, você vai apenas mandar lá, olha, eu não gostei disso, então, eu preciso agora, e vocês dêem uma olhada, isso aí, muda essa lei, pode alterar, pode acrescentar, uma série de coisas, entendam, eu vou pegar como exemplo, a questão de Libras, tradutor de Libras, no Brasil, nós temos duas línguas oficiais, quais são as línguas, língua portuguesa e Libras, as outras não, ah, mas as inglesas, não importa, tupi-guaranis, as línguas nativas, as línguas indígenas, não são oficiais, entenda, isso foi uma piauiense, que mandou, ligou, entrou em contato, no Senado, há pouco tempo, que ela precisava, porque ela era estudante, no ensino básico, uma brasileira, um único, aí disse, tem que ter um grupo, de tantas assinaturas, não, ela mandou, a menção, para o Senado brasileiro, o Senado federal, dizendo, que queria, que a lei, garantisse, que nas escolas, tivesse intérprete de Libras, aí foi criada uma lei, e foi voltada, na época, não sei nem, não interessa, aqui não é isso, porque estão lá, para trabalhar, e o gasto, vou falar de gasto, porque retorno não tem, investimento é quando tem retorno, o gasto de cada parlamentar, e não é só parlamentar não, quando não, faz, as bandidades que a gente vê, é de, o deputado federal, é de 3 milhões por ano, o gasto anual, cada um deles, e um senador, é de 4, vai lá e vê, quantas duas casas, ainda tem, o executivo, ainda tem, o judiciário, são três poderes, entendo lá, entendo, estou querendo aqui, porque eu não tenho, esses bichinhos de estimação, é diferente de muita gente aí, não importa quem sancionou, quem foi criado, essa lei, essa 14.639, já, já, perambulava, pelas casas lá, a Câmara dos Deputados, e o Senado Federal, já tinha muito tempo, já tinha um, ela já estava, andasseu há muito tempo, ela já estava andando, já estava até falando, mamãe e papai, o fato é que, ela só passou a ser funcional, agora no dia 25, do mês de julho, então, a lei nem ainda foi, entrada em atividade, que os caras estão falando, e a lei, que facilita, por que gente, tudo que está lá, tudo que eu falei aí, você agora assiste, posso até deixar o link aqui, no vídeo, você vai lá e pega, o vídeo que eu falei sobre a lei, pega uma live, que eu falei mais de uma hora, explicando o que é a lei, qual é a importância dessa lei, para duas atividades, são atividades, menos impactantes, do ponto de vista ambiental, claro, quando praticada, com responsabilidade, não por traficantes, não por criminosos, é a apicultura, e a meliponicultura, que diz respeito, a criação de abelhas, e os sociais abelhas, produtoras de mel, não só de mel, tem outras coisas aí, mel produtora, coletora de pó, de cera, resina, outras coisas, de própolis, então, que fique bem claro, para vocês, que a lei, não tem nada de errado, eu não achei nada, o único que eu falei, é uma certa, distorção, da língua portuguesa, mas não, não está erro, não tem erro, de vocábulo, não encontrei nenhum erro, eu não sou linguista, mas, posso até passar, para um linguista, para perguntar, para Edson, um colega professor, de língua portuguesa, se tem algum erro, do ponto de vista, da língua, da nossa língua, língua pátria, língua mãe, então, o que eu quero, dizer para vocês, primeiro, que eu não tenho aqui, bichinho de estimação, prezo muito, por todas as pessoas, que acompanham o canal, tem pessoas, tem senhoras, tem, olha, tem médicos, que acompanham o canal, Bias Biomacate, eu já disse, e repito, quem acompanha o canal, são pessoas inteligentes, não é inteligente, e o outro, até eu quero, até me retratar aqui, não com o que eu falei, porque, já meio hora, já meio de, não, não é, não é esse bichinho, não, esse bichinho é um bichinho, muito simpático, é muito bonitinho, já meio de burro, não, esses bichinhos, são muito simpáticos, por sinal, eu quero, até me retratar, nesse sentido, e não é demais, eu espero, que nunca mais, eu chame, porque esse cara, não é burro, esse cara, é estúpido, esse cara, é criminoso, que faz esse tipo de coisa, trata as abelhas, desse jeito, ele não é burro, coitado, que esse bichinho, não faz nada, com esse tipo de coisa, e eu retrato, nesse sentido, e dizer para vocês, tem muita gente, que assiste, que é um canal público, aqui não é um canal, científico, aqui não é um canal, não, não tem esse objetivo, é aqui para esclarecimento, médico, todas as profissões, você imaginar, tem pessoas, certamente, sim, tem também pessoal, da segurança, policial, guarda municipal, policial militar, policial civil, policial federal, tem de todas, todas as profissões, tem aqui assistindo, tem religiosos, agora, quando eu estou falando, muitas vezes, para exemplificar fatos, aí nesse caso, eu tenho que falar, algumas coisas, que podem, não é de muita gente, mas quando, milindrar algumas pessoas, aí é por essas pessoas, tem rabo preso, com alguma coisa, se não acontecer, se não milindrar, porque a pessoa é normal, é uma pessoa, que age, dentro das suas atribuições, das suas competências, do que é designado, a fazer, então, não tem nem problema, então é isso, dizendo que a lei, não tem nada de errado, a lei não, não vi, não encontrei, nenhuma falha, sequer, nenhuma para apontar, pô, isso aí, que jeito, isso aqui está errado, não presta, e a lei, ela não vem para punir, ela vem para melhorar, as condições dessas duas atividades, simples assim, e a lei, não vem para o lado, não vem para todo, ela vem para o lado. A lei funziona,